Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês um se arrume comigo para um encontro com o crush, mas aquele se arrume comigo real, oficial, que é o que eu com certeza faria. Vou começar fazendo a preparação de pele, vou usar o BT Detox da Bruna Tavares, vou espalhar por todo o rosto, porque a gente quer que essa maquiagem dure muito tempo, né gente? Vamos corrigir a sobrancelha, porque ninguém merece sobrancelha falhada, vou corrigir aí bem sem presinho, nada de muito mirabolante, de muito segredo. Depois eu vou passar para o corretivo, vou demarcar minha sobrancelha, vou usar um pouquinho de diminuidor para ajudar aí o corretivo a ficar mais líquido e eu consigo demarcar com mais facilidade. Então vocês vão ver que esse se arrume comigo é real, oficial, é o que eu usaria para sair com a pessoa, com o meu crush bem assim confortável. E aí vou passar um pouquinho de base da Ruby Rose na pálpebra, nessa parte do olho, que a gente vai fazer o olho primeiro. E o porquê que eu fiz isso, gente? Porque eu ainda não sabia que maquiagem eu iria fazer, então decidi fazer isso, vou selar com o pó que já está, gente, no fim, no fim da rabiola, o pó e para selar minha pálpebra, né? Para selar bem. E depois de muito pensar, 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 eu resolvi usar esse laranjinha aí dessa paleta da Bruna Tavares, que eu vou esfumar esse olho aí, bem aí no côncavo e no canto externo e vou trazendo para o canto interno. Vou esfumando, gente, fazendo círculos para ficar o esfumado. Depois que eu aprendi esse esfumado, gente, mudou minha vida, tá? Fica o esfumado. Então tentem aí, ó, só para vocês verem. Dei o zoom, a imagem não ficou com uma qualidade muito boa, mas acho que dá para vocês enxergarem melhor. E fica o esfumado maravilhoso. E eu não posso deixar de falar que esse vídeo aqui é do projeto Divônicas, com essas maravilhosas. Cada uma trouxe para vocês hoje um vídeo de dia dos namorados, então corre no canal das meninas, a lista está aqui no box de informações para vocês conferirem quais os vídeos delas. Então eu tenho certeza, gente, que essas meninas arrasam e vai ter vídeo, muito vídeo legal. Vou passar agora o delineador, que é um delineador em gel da Luizance. E agora, gente, muita concentração nessa hora. Eu não gosto de delineado no meu formato de olho, gente. Me desculpe, mas eu não gosto. Mas resolvi fazer para a gente aí sair da rotina, fazer algo diferente, apesar de simples, mas diferente. Delineado feito nos dois olhos. E aí a gente vai para quê? Pôr cola de cílios aí nos cílios, para a gente deixar essa cola um tempinho. Como sempre eu fiz bagunça, né, gente? A minha cara fazer bagunça. E eu vou deixar esses cílios aí com a cola um tempinho, para na hora que eu for colocar ele, que a cola já esteja sem. Maravilhosa. E eu não tenho problema nenhum. Passei, gente, um lápis preto na raiz dos cílios. Inclusive, vim com uma sombra escura da paleta da Bruna Tavares mesmo. Aí esfumando esse lápis preto. E eu passei bem devagarzinho, tá, gente? Não é nada super marcado. Não é um olho super dramático. Então, fica a critério de vocês. Mas eu quis fazer uma make mais natural. Lembrei da máscara de cílios, né, gente? Eu vou passar máscara de cílios já para preparar os cílios para eu vim colar. Aí, enquanto eu fiquei fazendo essa parte de baixo do olho, meus cílios foi... A cola foi ficando boa para colar. E eu vou deixar em tempo real com vocês para vocês verem que quando você deixa esse tempinho, não tem segredo, você consegue colar os cílios... Os cílios, não. Os cílios em pouquíssimo tempo. Vocês vão ver, ó, que eu não vou demorar quase nada. Não tem corte, viu, gente? Tô deixando o vídeo passar direto. Já aproveito para falar para vocês, clicar em gostei e se inscrever no canal rumo a 10 mil inscritos. Então, corre se inscrever no canal. E, mais uma vez, não se esqueçam de conferir o vídeo das meninas que está aqui no box de informações. Que, gente, cada uma vai fazer uma coisa diferente. Cada uma vai trazer uma ideia diferente para vocês. Então, esse vídeo, o vídeo delas vai estar maravilhoso. Cílios colado. A gente vai para a pele. Vou usar essa base da Ruby Rose. A... Qual que é essa, gente? É a mate, mate. É isso. É a mate. Vou espalhar a base por todo o rosto aí, sem segredo nenhum. Vou espalhar ela bem espalhado com o pincel. E, gente, ela pode até parecer que ela tá mais clara no meu rosto aí. Mas, depois, no final, vocês vão ver que tá tudo certo, que deu tudo certo. Vou vir também com a esponjinha depois aí dando um acabamento perto, principalmente perto do olho, gente. Como eu fiz o olho antes, eu gosto de dar esse acabamento com a esponjinha. Vou selar a pele aí com esse pó da Miss Lari, que tá assim, no fim. Eu selo bem a pele com ele, né? Porque, gente, se a gente vai sair com o crush, então, essa maquiagem tem que durar. Apesar de simples, ela tem que durar aí, né, gente? A noite toda, pelo amor de Deus. E aí, a gente, eu vou fazer um contorno aí, um contorninho básico. E isso ajuda também a deixar minha pele mais uniforme. E aí, gente, eu vou esfumando bastante pra não ficar marcado. Então, não se preocupem, tá? Eu tento sempre esfumar o máximo possível. Mesmo quando, depois que eu acho que já tá bom, eu volto esfumando de novo. Fiz o contorno no nariz e vou pra iluminador. E, gente, eu sofro tanto pra abrir esse iluminador da Ruby Rose. Nossa vida! Mas eu amo esse iluminador. Eu acho que a Ruby Rose arrasa nos iluminadores. E eu vou aproveitar pra sair ele, porque eu quero o quê? Soltar nos brilhos aí, nesse encontro. Soltar nesse encontro, né? Date, né, gente? Vamos falar igual as pessoas chiques nesse date. Vou usar o laranjinha aí pra dar um acabamento na parte de baixo do olho. Vamos hidratar, né, gente? Beber muita água. Já hidratei os lábios antes de começar o vídeo. E eu sou dessa, gente, que fica com o galão na hora de gravar o vídeo. E na boca, gente, eu poderia passar um batom maravilhoso, lógico. Mas o quê? Se eu for sair com o meu crush, eu quero o quê? Beijo é muito. Mas muito, 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 muito mesmo. E mesmo que eu esteja com um batom que não sai, não é a mesma coisa, gente. Então, o quê que eu vou fazer? Passar um lip tint da DNA, que dá uma coisinha mais natural no lábio. Fica um lábio aí com uma cor de saúde. E eu vou poder beijar meu crush a noite inteira, bem sossegada. Bora soltar esse cabelo aí. E eu sou dessa, gente. Esse cabelo pra mim se chama praticidade. E eu só dou uma ajeitadinha nele. E aí, pra mim, ele já fica maravilhoso. Maquiagem feita. Uma maquiagem bem naturalzinha, mas bonita. E a gente vai escolher o look que a gente vai usar. Aí tem algumas peças aqui. Não que eu seja aquelas pessoas, gente, que têm muita roupa. Que eu não sou. Então, vou escolher meu look aqui. Look confortável. Quem me conhece sabe que eu amo looks nesse estilo. Todo preto, cinza, cores neutras. E super confortável, gente. Eu gosto de conforto. E esse é meu look pra sair com crush. Aquele crush real que eu quero pra vida. E é isso, gente. Clique em gostei, se inscreva no canal, comentem aqui embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. A CIDADE NO BRASIL